A CIDADE NO BRASIL Gostou-me muito vê-lo assim, completamente dependente de nós. Mas não há nada que eu possa fazer. O que eu estou a fazer? A CIDADE NO BRASIL Não vai ficar sem gelo. A CIDADE NO BRASIL Não vai ficar com aplicação a cura de McIlham Não vai ficar sem gelo. Há dias que custam mesmo muito e nós temos que o ajudar muito para ele se lembrar da minha mãe e de nós. Obrigado por assistir.